Eu morreria se não pudesse fumar. Não, essa aqui é a embreagem. Eu sei onde fica a embreagem. Você quer que eu te ensine ou não? Sim, mas eu sei onde é que fica. Ok, tá bom. Beleza, então faz sozinha, tá? Ótimo. Ei, ei, ei! Não pode parar aí, não. Ah, eu só vim buscar a sala e eu... Isso aqui é particular. Dê a volta e vá embora. Vamos. Ok. Anda logo. Ok, quer saber? Eu acho que vou esperar aqui mesmo. Você pode continuar com esse lance de proteger a plantação. Aqui é o oficial Moore, temos um problema. Ô, babaca, escuta, essa área é restrita. Já disse, sai daqui. Ok. Ei, você, pode ficar parado aí. Vai logo. É como eu tava tentando dizer. Eu só vim buscar... Não tá vendo o cartaz? Ah, olha só. Não tem como não reparar. Tem autorização pra usar força letal. É, valeu. Eu sei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. O que tá acontecendo? Desculpe, a senhora... Tá, tá tudo bem, Jim. Você o conhece? Ele tá comigo. Ele tá comigo. Desculpe, dona. Eu não sabia que... Tudo bem, mesmo. Eu peço desculpas. Ô, Jim! Deacon! Eu não tô com ela. É ela que tá comigo. Segura firme. Por que sempre faz isso? Faço o quê? Acho de um jeito tão babaca. É ele que começou. Tem cinco anos agora? Aí, cuidado com a embreagem. Lembra de acelerar o suficiente. Aumentar a rotação. Pode deixar. Deu pra ouvir. Aonde nós vamos? Até a represa. É uma estrada tranquila, né? Você pilotando? Não. A gente ainda vai sair hoje? Você disse que talvez tivesse compromisso. Ah, bosta. Pois é. O Buzzer e o pessoal querem rodar até a estadual de Clemente visitar o Jack. Então você vai me dar o colo pra visitar um cara qualquer na cadeia? O Jack não é um cara qualquer. Eu sei, eu sei. Era brincadeira. É brincadeira. Merda! Cuidado! Ai meu Deus! Meu Deus! Não sei o que acontece, mas quando andamos de moto sempre algum caminhão idiota tenta matar a gente. Meu Deus! Não, não, não. Escuta, escuta. Você foi ótima. Foi ótima. A maioria das pessoas entram em pânico e tentam virar e a gente acaba morrendo. Eu quase matei a gente. Eu tava... Meu Deus, não tava prestando atenção. Tava distraída. É. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só respira. Você tá bem? Espera aí. Como assim? Como assim distraída? Não. É só coisas do trabalho. Não é nada. É só... Ah, ok. Eu... Achei que você tivesse visto minha nova... Insígnia. Isso é o quê? Não. Nômade. Você... Você saiu do clube? Não, eu não saí do clube. Eu nunca faria isso. É... Nômade. Isso significa, é... Bom, eu me envolvo menos. De agora em diante. Jake, eu não te pedi isso. Eu sei, eu sei. Se tivesse pedido, eu não aceitaria. Pronta pra tentar de novo? Sim. Quer dizer, não, mas... Vamos lá. Ok. Obrigado por salvar minha vida. Bom, sabe como é. Quase o que eu faço. Ei, ei, a embreagem... Eu sei o que é uma embreagem. Ok. Não, não há... Zincon! Então, você acha que seus pais vão vir? Pro casamento? Não sei. Quer dizer, eu pensei que se eu me afastasse do meu teu clube... Eu acho que isso não vai importar pra eles, Chico. Mas você vai contar pra eles? Se você quer que eu conte, é só... Eu não vou mudar quem eu sou, quem você é... Pra agradar meus pais caretas de classe média. Ok. Cuidado. Eu já vi. Eles... Eles tão indo pro teu trabalho? Merda. E o motoclube? Alguém de lá vai agora que você virou um nômade? Eu não sei. Deve fazer um bom tempo que nenhum deles pisou numa igreja. E você quer mesmo ver 27 Harleys na porta daquela igrejinha em Marion Forks? Então. Quer saber? Pra falar a verdade, eu quero. Ah, ok. Senhorita Whittaker voltou. O que aconteceu? Ah, eu não sei. Senhorita Whittaker, o chefe queria falar com você e disse que é urgente. Sempre é urgente. Diga que eu tô a caminho. Ok. Eu tenho que ir. Ei, ei. Desculpa. Tudo bem, deve ser só um alarme de incêndio, sei lá. Ok. Mostra pra eles. Te amo. Ah, me liga mais tarde. Olha, Eddie, desculpa. Tanto faz. Eddie, tanto faz, Ricky. Desculpa. Merda. Credencial. Credencial. O'Brien, aqui é St. John, tá aí? O'Brien, aqui... Responde a merda do rádio! St. John, achei que não falariam mais de você. É, eu também, enfim. Na noite que vocês evacuaram, você disse que não levaram civis. Só o pessoal da Nero, os federais e pessoas com credencial. Eu disse, não tinha mais o que fazer e... Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Escuta, a Sarah, a minha esposa. Ela tinha uma credencial. Ela tinha um crachá na noite que eu deixei ela no seu helicóptero. Eu não acho que... Só me faz um favor. Dá uma olhada. Sarah Irene Whittaker. Ela trabalhava em Cloverdale. Ela tinha uma credencial federal. Ela fazia... Eu sei lá, pesquisa farmacêutica. Eu sei lá o que ela pesquisava. Dá um jeito. Ok, ok. Eu vou ver o que eu acho. Ok. Maravilha. O'Brien. Não esquece. Você me deve... Tá bom, tá bom. Desligo. Ei. Você acha que os frenéticos lembram de alguma coisa? Da vida deles? Sabe do passado? Eles são tipo... Um bando de pacientes de Alzheimer. Só que... Raivos. Fortes. E tentando arrancar suas tensas. Deixa eu abrir o portão pra vocês. Se não acreditaakov. Se não se vai ajudar, só se vai ajudar em um estúdio do agosto. O'Brien, que foi? Eu preciso me世 porcelar. Desculpe... O'Brien, só me diz o que você achou! Ela vive ou não? Eu tenho uma coisa tabulha pra conferir. O'Brien. или as coordenadas. Calle-me lá. Desligo. O'Brien... Jig, o Iron Mike está te procurando. Ele disse... Guzman, escuta só. Diz pra ele que eu volto logo. Eu tenho que... Lembra quando eu te falei? Da noite que a Sarah morreu, a Nero. Eles evacuaram. Levaram só o pessoal deles, do governo e pessoas com nível de acesso federal. Peraí, Tito. Do que você está falando? Olha, não deve ser nada, mas tem... Uma coisa que eu preciso fazer. Desliga. Jig, está aí? Estou, Guzman. O que foi? Eu só... Eu só queria agradecer. Eu sou. Não esquenta, irmão. Quer dizer, ele ficou me seguindo, sabe? Não largava de mim. Eu podia fazer. Aí, 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 desce, aí. Ah, quieto. Ah, claro que ele decidiu. Aí, aí, aí. Aí, o chapéu é que eu... O que é que eu vou dar essa? Ah, não. Ele não erra. Foi por isso que eu fiz. Beleza, quieto, quieto, menino. Beleza, beleza. Chega, chega. Ok, Jig, eu tenho que... Desliga. Informações, que informações, O'Brien. O que mais você pode ter pra me dizer? Que faça a menor diferença. Jig, quando tiver tempo, passa no acampamento. Preciso falar contigo. E aí, Ricky? É... Tá, ok. Vou passar aí, Disney. Que merda é essa? Eu recrutei uns caras de confiança e não estão gostando nada do que está acontecendo. Por que me chamaram aqui? Eu queria te dar isso. Você estava certo. Sobre a sua esposa. Onde você achou isso? Quando o Silverman que foi evacuado, eles levaram o pessoal da Nero, oficiais do governo... E bom, Sarah, Irene e Whitaker tinham acesso federal classe 4. Nível de acesso. Sua esposa foi evacuada como unidade de patrulha. Na leste de Fort Rock. Me leva até lá. Não. Não? Você tem um veículo e somos amigos agora. A base já era. O quê? Um ano atrás. Uma milícia local. Uma milícia? E o acampamento deles? Não sabemos. Como não sabem, cacete? Vocês têm um helicóptero, satélites... Está perto do Lago Crater, mas o espaço aéreo é restrito, ok? Eles têm postos avançados, foguetes, RPGs. Lago Crater. Lago Crater. Olha, queria te falar do nosso trabalho. Estão tendo ele e seus frenéticos. Estão evoluindo. Se as coisas já estão ruins, ainda vão piorar. É piorar muito. Eu não tenho o caminho de gagnantes, porque eu tenho o caminho de nos rancor. Eu vou ter o cargo de battles. Alme brate- nosso amor. Eu vou ter o meu marado. Eu vou ter como Scorecel. Eu vou ter o lado, e deixa mais um jogo. Eu vou ter o trabalho. Mas vasuzщее bem. Vai para o inferno, O'Brien. Eu não dou a mínima para nada disso. Busman, responda. E aí, Dick? Me escuta, me escuta. No ano passado, a gente estava com o Iron Mike. A gente queria rodar para o sul. Mas o desfiladeiro de Sant'An estava bloqueado. Não tinha como passar. Ele disse que sabia outro caminho. Dick, o Iron Mike, ele não está muito feliz com a gente no momento. Só me escuta, só me escuta. Você lembra o que ele disse? O Iron Mike? É, ele estava falando que conhece todas as trilhas de cabra em um raio de 5 quilômetros. Ele disse que tinha uma trilha que rodeava um monte... Tielsen, um monte... Tielsen, sei lá. Tielsen, é isso. Eu disse o desfiladeiro de Tielsen. Pois é. Mas por que você está... Espera aí. É, cacete. Você voltou. Ela está viva. A Sarah está viva. Dick? Ok, me escuta. O O'Brien. Eles... Loser. Ele achou o registro dela. Sim, Loser. Eu acho que ela está viva. Dick. Você nunca perdeu a esperança. Você sempre soube. Nunca desistiu. Então, o que vai fazer? Sei lá. Eu não sei. Mas... Eu não sei se existe uma chance dela estar viva. Eu... Preciso achá-la. Pode crer. Ah... Merda, eu tenho que ir. A Rick e a Ed precisam te ajudar para montar uma prateleira ou sei lá o que. Olha, eu te vejo quando voltar para o acampamento. Desliga. Ok, ok. Até mais, Moos Manos. Desliga. Chegum, cadê você? E aí, Rick? Eu... Tenho que resolver umas paradas. Você vai voltar? Se voltar? O que? Como assim? O Purser Tse. O Purser Tse... Ok, olha. Não tem nada para dizer. Não tem conclusão. o desfiladeiro de Saint-Jean. Sim, sim, eu vou mudar. Escuta como eu disse. Eu tenho umas paradas para resolver. Desliga. Portão, tem alguém aqui? Esta é a Rádio Waringon livre. A verdade vai te libertar. Vou dizer uma coisa. Antes dessa merda, eu estava na sala de aula. Consumíamos sem pensar todo tipo de opiáceos que nos mantinham sedados... Beleza, vamos ver o que o velho quer me dizer. Doces, televisão, algo, eroína. Eu adorava vir para cá. E funcionava. Mas agora, tudo bem? Meu velho e eu vinhamos todo verão com as crianças. Para acertar, pescar, essas coisas. Toda ela. Mas... Você sabe como cruzar a passagem, Tilson? Me disse uma vez que... Eu não disse nada. Anda! Não posso te ajudar. É só desenhar uma droga de um mapa. Depois de tudo que você fez? Depois de tudo que eu e tudo que você fez. Hein, velho? Hein? Campo Sherman. Sai daqui! Me deixa em paz! Escuta! Se pudesse voltar atrás e consertar tudo. Na noite que eu coloquei a Sarah naquele helicóptero, eu senti alívio. Que coisa escrota, né? É... Eu senti alívio. Mike, é com isso que eu convivo. E agora corre atrás de fantasmas. Você acha que se achar a patroa, se ela estiver viva... Acha que isso vai resolver? Te curar? Eu não sei, mas preciso tentar. Beleza. Se eu fizer isso, te mostrar o caminho pela passagem... Você não volta. Beleza? Me prometa... Que não vai voltar. Pode deixar. Merda! Agora eu preciso... Falar com o Bowser. Parece que tem um tipo de risco... Batendo de frente com os putos dos frenéticos... Enquanto a gente tá aqui, mijando de medo de um bando de Reapers. O que você quer fazer? Descer lá? Por que tá bloqueando a estrada? A neve, gente... Que merda. Eu, eu... Eu... Ah... Ah... Inverno passado. A gente tava em Farwell Ridge. Olhando os frenéticos. Milhares. Milhares deles. Não dava pra contar. Sim, eu lembro. Tudo que eu conseguia pensar... É que todos nós... Homens, mulheres e crianças... Viramos sem teto. Um monte de refugiados. É... Agora o mundo é deles. Vamos sobreviver. É isso mesmo que estamos fazendo. Sobreviver. Não é viver. O Jack... Costumava dizer... Não importa... Quando se cai na estrada, independente de onde estiver... Você precisa ter uma casa pra voltar. Sabe, a gente nunca falou sobre isso. Por que continuamos de uniforme... Todo esse tempo, no meio dos frenéticos... Quando esse tipo de merda não importa mais. Pois é. É hábito, eu acho. Os dois últimos vira-latas. Originais de Farwell. Os motoqueiros. Os vagabundos mais fodásticos da estrada quebrada. É isso aí. Pois é. Acho que viramos mesmo um tipo de marca. É. A gente era muita coisa, mas nunca fomos uma marca. Quando a gente saiu de Farwell... Sem a Sarah. Sem o Jack. Sem ninguém. Eu sabia que deixamos... Tudo para trás. Tudo que importava tinha sumido. Menos isso. Vai virar nômade de novo? É. Acho que eu vou. Vamos lá, Jack. Pra dentro. Vamos. Se ele estiver por aí... Vai encontrar. Vai encontrar. Jack? Tá pronto? Sim, Mike. Tô pronto. Me encontra no portão. Não me deixe esperado.